Bora pra mais um vídeo aqui no Arena Futebol, a sua rádio de futebol no YouTube? Inscreva-se, ative as notificações e deixe o like aí. O técnico Fernando Diniz disse que não é uma utopia a possibilidade de o São Paulo contratar o atacante uruguaio Cavani. Na última semana, Diego Lugano, que é dirigente tricolor e amigo do centroavante, afirmou a uma rádio argentina que o clube brasileiro é candidato a ficar com o Astro. Cavani tem contrato com o PSG até 30 de junho, quando poderá acertar com outra equipe sem a necessidade de pagamento pela transferência. Por causa disso, clubes sul-americanos passaram a sonhar com o atacante. Em participação no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, no último domingo, Fernando Diniz disse o seguinte Não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que Ronaldo Fenômeno, por exemplo, jogaria no Corinthians ou Daniel Alves no São Paulo? O Daniel tem mercado na Europa até hoje, afirmou o técnico do São Paulo. Diniz admite, porém, que há uma dificuldade financeira em concretizar esse sonho. Sempre existe a possibilidade, não sei se o São Paulo vai trazer ou não. A engenharia financeira é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. Se ele pudesse vir, é claro que ficaríamos muito felizes. Em uma rádio argentina, Lugano foi questionado sobre a possibilidade de Cavani fechar com o Boca Juniors, mas, entre alguns reisos, colocou o São Paulo como candidato a contratar o goleador de 33 anos. Acho que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo, anos atrás, não é de agora. O que vou responder? O que você acha? Afirmou Lugano, hoje superintendente de Relações Institucionais do São Paulo. Lugano e Cavani jogaram juntos na seleção uruguaia por muitos anos, disputando as Copas do Mundo de 2010 e 2014. O atacante também atuou com Daniel Alves no Paris Saint-Germain. Deixe aqui nos comentários se você acha possível a vinda de Cavani para o São Paulo. Fui embora, tchau fui e até o próximo vídeo. Fui embora, tchau fui e até o próximo vídeo.